Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da Clickbank e em um mês eu ganhei um pouco mais de 26 mil dólares líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Uma dúvida que eu quero tirar agora. Vamos lá. Então vai. Nem toda mulher esguicha, né? Não. Como é o nome? Squirting. Squirting? Isso. Porque eu, quando eu era mais negro, eu achava, não. Para a mulher gozar, tem que espirrar. Não. E não é assim, né? Não é. Essas mulheres que esguicham, elas sentem mais prazer ou só esguicham só? Vamos lá. Isso daí é um termo de conhecimento bem novo. A medicina ainda está estudando bastante a respeito de orgasmo feminino, a respeito de ejaculação feminina, a respeito do squirting. E hoje a gente já sabe o seguinte. O squirting, geralmente, ele vem acompanhado de um orgasmo. Geralmente. Não necessariamente sempre. E aí, lembra que eu falei dos filmes que tem maquiagem, que tem isso, que tem aquilo outro? Deixa eu contar outra história chocante pra vocês. Vocês podem reparar que no filme, a mulher que esguicha, geralmente é a mesma atriz. Não são todas. Por quê? Porque isso é uma habilidade natural. 10% das mulheres, elas têm o squirting, que é esse jato feminino que sai. O chuveirinho, não é aquele tantão de água, água não, de lubrificação que sai de lá de dentro. É lubrificação. É uma lubrificação, tá? E aí o que acontece? Nos filmes, geralmente, lembra que eu falei que as cenas são cortadas? Geralmente é a mesma atriz que ou ela tem essa habilidade natural do esguicho mesmo, do squirting, ou ela é uma mulher que com certeza ela é pompoarismo. Corta a cena, ela coloca um dildo dentro da vagina, o dildo é como se fosse um balãozinho, um acessório com água dentro da vagina. E ela aperta e sai. E aí ela aperta e sai aquela água cera toda. Caralho, porque tem vídeo que eu já vi, tá porra, é um bagulho. Então acontece essa edição aí. Agora, respondendo sua pergunta, a mulher que ela tem o squirting, ela tem mais prazer? As pesquisas que são feitas com as mulheres que têm o squirting, uma grande maioria delas diz que não, que o prazer é o mesmo. Algumas dizem que sim. Quando uma mulher tem só um episódio de squirting na vida, ela associa isso a um prazer maior, a um prazer mais intenso. Mas quando ela já tem o squirting constantemente, pra ela não. O orgasmo é sempre o orgasmo, nem sempre é mais intenso. É, porque na minha cabeça era tipo assim, todas conseguem, mas tem que trabalhar pra chegar até lá. Mas não, né? Não. Umas tem outras não. Nem todas as mulheres vão conseguir e nem por isso o orgasmo dela vai ser menos intenso do que o daquela que tem. E te digo mais, mulheres que têm o squirting, no começo, elas não gostam muito. Por quê? Porque como sai aquela água, ela fica assim, principalmente se é uma primeira relação, um primeiro encontro, tá começando a namorar. Voava o cara. Como é que você explica isso pro cidadão? Elas geralmente ficam com vergonha, porque vai ficar pensando que o cara vai achar que ela fez xixi, não é xixi. Na verdade, ela só teve aquele excesso da lubrificação ali pelo jato. E elas falam, cara, eu tenho tanta lubrificação às vezes que eu perco até o atrito na hora da relação. Então, não tô nem sentindo o pênis. Então, são alguns... Tá numa piscina ali. Alguns mitos que rondam aí esse assunto. Caramba. Mas o que, então, quando ela se molha muito, a parada é se secar, como que faz? Ou ela... O pompoarismo até ajuda nisso também, controlar esse parado. Porque eu já vi que mulher, às vezes, tem realmente vergonha de chegar lá, não vamos lá e falar, eu vou sujar, vou fazer não sei o quê. Tipo, eu acho que o homem também fala, mano, tô nem aí. Vai, vamos fazer isso aí. Escoito, vai tudo, entendeu? Escoito, bubasauro. Bubassauro. Mulheres, entenda que o homem, ele tá lá pra isso, mano. Ele quer, vai, ele quer que você... Depende, viu, Mítico? Ele quer que você se jogue, ele quer que você vá. Deve ter uns caras que, tipo... Nojinho. É, que velho ficou nojo. Porque eu já soube de cara que... Não, não, não chupo, não. Não, mano. Caramba, então, você quer que a minha... Você quer que ele chupa você e você não faz nada com ela. Pega seu peru, igual um pirulito, pra se... Mas você não põe a boca. Isso é uma coisa de homem. O homem gosta de só ele ter o prazer. Quando ele saber que dar o prazer é melhor... Olha... Porque o sexo fica melhor, né? Que menino estábio, gente. É isso? É, né? Quando todo mundo se preocupa com o prazer de todo mundo, é uma relação que vai dar certo. Fica melhor. Quando a gente se preocupa só com o nosso... Uma hora não vai dar certo isso daí, né? Não vai dar certo. Uma hora vai acabar. E o peidinho da buceta, que amanhã também tem vergonha, quando dá a peidadinha. Quando eu era novão, quando a mulher começou a peidar... O buceido. É, quando ela começou a soltar esse... Eu falei, nossa, eu estou arregaçando. Ela está se peidando inteira. Toma, caralho. E eu... Eu falei, nossa senhora, eu estou muito foda, maluco. E eu lá madeirando, a menina... E a menina com cara de vergonha. Eu falei, relaxa, bebê. Não vai para peidar. Fica à vontade. Aqui é madeirada. Toma, 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 toma. E eu falei, meu Deus, não para. Igual, você não está sabendo. Igual, você não está... Eu com 15 anos. A mulher se peidou inteira. É, louco. Não aguentou a pressão. Aí eu, com a frequência, fui entendendo que isso é um peido bucetado. Com a peidada, filha. Toma, então. É. E ela ficava com uma carinha tadinha. Tipo, ai, meu Deus. Ela era, tipo, na mesma idade que eu, novata, no ato. Ai, tipo... Ficava com a cara de, tipo, meu, eu não peidei, tá? Ela, tipo, não, não, não está saindo do meu cu, tá? E eu, tipo, não, relaxa, bebê. Não é mesmo. Ixi, brabíssimo. Saí felizassos. Falei, moleque. E os caras... E aí, Tiago, como é que foi? Falei, mano, a menina quase se cagou. Quase... Você já comeu alguém para ela quase se cagar, viado? Você não está ligado que é você. Porra, moleque. Eu com 16 anos. Caralho, quase fiz uma menina cagar. É isso aí. Eu tirava onda. Mas depois eu descobri que não é nada disso, porra. Vizão é foda. Vizão é foda. Caralho, mais uma vez. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Já é bom, mano. Vamos entender algumas coisas aí nessa fala. Olha que interessante que você falou. A menina nova, 15, 16 anos. Ou seja, as pessoas acham que flacidez é uma coisa que é só para a gente veria. E não é. O flato, o nome do buceido é flatos vaginais. Então, o que acontece? Tem dois motivos para esse flato acontecer. Uma posição, porque o útero, ele não é colado na vagina aqui. Pá, pregado. Não, ele tem uma molinha, digamos assim. Um espacinho, né? É, uma molinha, um espacinho ali. Então, dependendo... E ele é para baixo. Quando você coloca essa... Ele é retrovertido, na verdade. Quando você coloca essa menina de quatro, esse útero, ele vai dar uma quedinha aqui. Quando dá uma quedinha, na hora que o pênis penetra, pô, ficou mais fácil de entrar um ar ali. Então, essa facilidade, geralmente, é numa posição de quatro. Ou numa posição que ela está com as pernas muito para cima, que entra esse vento aí. Na hora que entrou o vento, na hora que tira o pênis, vem a sonoplastia junto aí. E, geralmente, é constrangedor para a mulher. Porque ela fica... Não peidei, não peidei, não é isso? Como que eu faço? E agora e tal. Nossa, a primeira vez para mim, eu fiz assim, ó. Tá ligado? Eu quis muito rir, mano. Eu fiz assim, ó. Mas vamos lá. Segura no semblante. Respeita a coleguinha. Porque é pior, porque você fala assim, não, tá tudo bem. Você quer passar que tá tudo bem. Aí você vai de novo, vai... De novo, né? Muda a posição. Vamos deixar essa dica aqui para todo mundo. Começou a ter muito flato, muito barulho, é porque tá entrando ar na relação. E aí você muda de posição. Vira de ladinho, bota ela por cima, porque se ela ficar por cima, isso daí para. Tá? Primeira dica. Não rir na cara da coleguinha. Leva na boa. Fala, menina do céu, que maravilhosa. Eu já entendi tudo. Eu assisti o pó de pala e é porque nós estamos na posição errada. Vamos ficar aqui por cima. Pronto. Leva no bom humor assim. Agora, é comum o que as mulheres precisam entender. É comum acontecer. O que não pode ser? Frequente. Porque se for frequente, aí é flacidez muscular. Aí a gente tem que tomar cuidado mesmo. Aí não é por conta da posição. Se acontece em todas as posições, se toda vez que troca de posição acontece esse barulho aí, aí é flacidez muscular. Então, é um dos indícios de flacidez muscular e de que tá precisando sim praticar esses exercícios de pompoarismo, praticar esse aperta e solta. Tem que fazer. E eu tenho certeza que muito homem que tá entrando, tá começando a ter relação, eu falei de uma forma brincadeira, mas é muito homem realmente acha que a mulher peida. Ele não entende que isso... E a mulher deve ser muito constrangedor pra ela, porque tipo, o moleque tá lá, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tá achando que ela tá pedando. Ela sabe o que tá acontecendo e no meio do ato não tem como você explicar. E às vezes a mulher quer explicar... Você fala, não, eu sei, baby, relaxa, tá tudo bem, tá ligado? Mas tipo, às vezes você vê que ela fica tipo, caralho, que barulho estranho, que situação. E quando eu era moleque, eu achava que isso era, meu Deus. Tava bafando. Tava bafando e era só um arzinho que entrava. Por isso que eu acho que era essa tecla que a Katia bate, de deixar normalizado o assunto sexo, mano. Sim. Eu falo muito naturalmente e eu choco muitas pessoas, porque pra mim, eu tenho uma sexualidade muito pá e sempre brinquei com diversos tipos de sexo, piroca, brincadeiras gays, brincadeiras de tudo. Eu tenho uma sexualidade, não é nem um pouco frágil, tá ligado? E aí eu falo de sexualidade, falo de sexo, falo de putaria, eu falo de tudo de uma forma que não é natural. Eu falo da forma que eu não tô nem aí, que é uma forma que... Que é natural. É a forma que é isso. Natural. Natural. E isso a galera choca, eu tenho certeza, tem muita gente que tá assistindo. Caralho, o Mítico é muito doido. Olha a besteira que o meu nome tá falando. Não, mano, eu tô tirando dúvidas, tô falando experiências minhas, pensamentos doidos meus. E que eu acho que esse é o momento que a gente pode botar isso pra fora com você, tá ligado? A gente tem bobeira que eu tô falando aqui, que jamais eu vou falar na frente de um cara ou etc. Mas esse é o episódio que dá pra falar de tudo, velho. Tirar todas as dúvidas, falar das coisas mais bizarras, porque a sexualidade, a gente tem umas barreiras, tem umas coisas que a gente não tem vergonha de perguntar. Exato. E aí eu sempre questiono o seguinte, se a gente conversa de economia, se a gente conversa de política, de futebol, de religião, de cor, de música, por que a gente não pode conversar sobre sexo da mesma maneira? Enquanto as pessoas problematizarem a sexualidade, ela vai continuar sendo um tabu. Quando nós entendermos que ela é natural do ser humano, porque todos viemos dela e todo mundo vai fazer isso. A não ser que seja a opção da pessoa não ter relação sexual, geralmente por uma questão religiosa, foi ser Buda, padre, feira, não sei, mas são pouquíssimas as pessoas aí. Essa pessoa vai ter uma vida sexual ou um episódio sexual na vida dela. Então por que a gente não pode conversar sobre isso com naturalidade? E a gente fala com humor, a gente fala com leveza, porque já é um assunto tenso, já é um assunto pesado. Então vamos levá-lo com bom humor, porque a gente consegue levar informação e conhecimento para as pessoas. Aqui, aqui.